O estádio Mangueirão pode ter os seus namewads adquiridos para a temporada de 2024. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes sobre essa nova modalidade no futebol brasileiro, onde o próprio Remo e o Paysalú já se beneficiam dela com os seus estádios particulares, em acordo com o Bampará. Quero trazer os detalhes sobre tanto esses valores fechados com a empresa do estado, além disso sobre outras referências também no futebol brasileiro de estádios do governo, como no caso da Fonte Nova, Arena e Pernambuco, quais foram os valores combinados, como esse acordo com o estádio Mangueirão pode ajudar inclusive as duas principais equipes do futebol paraense. Será que o Paysalú e o Remo poderiam colocar uma grana no bolso em relação a esses valores? Também sobre as principais empresas do estado que poderiam tranquilamente fazer esse tipo de aquisição, esse tipo de apoio ao futebol local e obviamente um bom retorno financeiro. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos, tanto do clube do Remo quanto também do Paysalú, que gravamos semanalmente aqui no canal. Vou deixar a playlist dos dois na tela final. Você encontra também o nosso canal de Quartes, o Quartes do Black Card, que eu vou deixar mais detalhes na descrição do nosso vídeo, para você adquirir uma linda camisa personalizada, como essa daqui que eu estou utilizando da Atalanta, do Porto, da Seleção Brasileira, a partir de R$120,00 com 10% de desconto, vindo aqui pelo nosso canal, convido a conhecer a DG Store, loja de camisas esportivas com frete grátis para todo o Brasil. Eu já pedi na DG Store quando eu estava em Porto Alegre, em Belo Horizonte, onde tem a sede também física, em Goiânia, e chegou com uma ótima qualidade e rapidez. Em Curitiba também já pedi para você, em qualquer lugar do Brasil, uma ótima qualidade de entrega e também de atendimento na DG Store, sem considerar também uma ótima qualidade dos produtos. Esse mega desconto para você, vindo aqui pelo nosso canal do Black Card, 10% no valor da sua compra. Tem também a personalização, com o nome e o número nas costas, a partir de R$159,90. E a loja física no centro da cidade de Belo Horizonte, caso você more em BH ou em região, na região metropolitana, vale também fazer essa visita ao pessoal. Deixa o link aqui embaixo, na descrição do nosso vídeo e no primeiro comentário. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre o belíssimo estádio Olímpico do Pará, mais conhecido como o Mangueirão, recentemente reformado, e ficou simplesmente espetacular. Tanto na parte externa, quanto principalmente no interior, as arquibancadas, a bandeira do Pará exposta, é uma coisa fenomenal. Ficou muito bem feita esta obra do governo, de 2021 até agora, nesta temporada de 2023, e com jogos importantes na Copa Verde, no Campeonato Estadual, da mesma forma na Série C do Campeonato Brasileiro, e partida também da Seleção Brasileira diante à Bolívia, na estreia das eliminatórias, conseguindo públicos extraordinários, das três partes, da Seleção, do Paissandu, do Remo também, sempre na casa de 50 mil pessoas. Obviamente, com essa grande visibilidade da torcida, da imprensa, de grandes empresas também, por que não? Uma modalidade que já é aplicada no Remo e no Paissandu, a dos Nemo Arts, serem fechados também para o estádio Mangueirão, uma possibilidade que eu vejo, sim, com ótimos olhares para a temporada que vem, muito por conta dessa reforma da visibilidade em geral, do, entre aspas, Novo Mangueira, sobre os valores. O Remo e o Papão já fecharam esse vínculo com a BAM Pará, ali em meados de 2021, segundo informações que eu consegui lá com o pessoal da Oliberal, muito obrigado à galera. Esse contrato dos dois clubes com a BAM Pará vai até o final da temporada de 2024, garantindo 750 mil reais anuais, ou seja, por ano, com a exposição dos Nemo Arts, o direito de nome do estádio, estádio BAM Pará, Mangueirão, poderia ser um exemplo da mesma forma, e como é aplicado atualmente na Curuzu e no Bairro, 750 mil reais anuais. Não é uma grana que vai mudar a história do clube, mas é óbvio, é uma forma extra de você arrecadar, e que infelizmente aqui no futebol brasileiro a gente ainda vem caminhando a passos curtos. Eu acho o Remo e o Paissandu, inclusive, bem avançados nessa história, o Remo também já fechou, por exemplo, um acordo com os Nemo Arts do seu OCT, e algo tão simples como, por exemplo, todas as camisas de futebol, você encontra um patrocinador, né? É quase impossível, tirando, obviamente, das seleções, né, que não é permitido, mas todos os clubes, desde o Remo e do Papão, até a Tunaluz ou o Tapajós, sempre vão ter acordos publicitários, inclusive com o próprio BAM Pará, que patrocina, investe muito e pesado no futebol paraense. E por que não? Essa outra modalidade, com vários clubes tendo os seus estádios particulares, e também, por que não, os estádios públicos, né? Você colocando uma grana a mais no bolso, fazendo melhorias, um certo desconto para o clube no valor do aluguel, o próprio torcedor também, né? Alguns benefícios que o Papão ou o Leão e o Leão, né, poderiam se beneficiar. Sobre alguns valores, já mencionei esses dois fechados na Corozul e no Bainão, quero falar também sobre outros já fechados também aqui no futebol brasileiro. Por exemplo, a Arena Itaipava Fontenova, em Salvador, os Nemewights foram adquiridos em maio de 2013. Inicialmente era um contrato de 10 anos, pagando 10 milhões de reais anuais. Depois, esse acordo foi revisto ali em meados de 2016, e o acordo ficou mais ou menos na casa de 3 milhões de reais anuais até o final dessa atual temporada de 2023. Os mesmos acordos e valores também foram feitos com a Arena de Pernambuco, também com o Grupo Petrópolis, que fechou um contrato de 10 anos. Inicialmente seriam 10 milhões de reais anuais, teve uma dificuldade no pagamento, enfim, o retorno não foi o esperado, e finalizou até agora, até o final de 2023, com 3 milhões de reais anuais. Lembrando que os detentores deste estádio, dos dois, tanto o governo do estado, de cada uma das suas praças, e o consórcio Odebrecht OAS, principalmente no estádio, na Arena Fontenova. Então, seria um exemplo da mesma forma, com um acordo fechado no governo do estado. Óbvio, se essa grana fosse para os clubes, para a gente, como torcedor, seria muito melhor, mas faz parte também, assim que a banda toca. Sobre outras quantias também, a MRB fechou um acordo com o Atlético Mineiro. 10 anos de duração, por 60 milhões de reais, basicamente 6 milhões de reais por ano. Em 2013, o Palmeiras vendeu os name whites do seu estádio para a seguradora Allianz, por 300 milhões de reais por 20 anos. Os mesmos acordos com o Corinthians, com a Neuquímica, 20 anos de duração e 300 milhões de reais. O Atlético Paranaense também fechou com a Liga Telecom. Pelo menos, antes de gravar esse vídeo, eu não consegui checar os valores exatos. O próprio Furacão também já fechou um vínculo com a Quioceiro. O primeiro acordo, nesse sentido, no futebol brasileiro, ali, meado de 2008. Então, é algo, sim, que acontece. E não precisa ser só com valores estratosférios, como eu mencionei para vocês. Beleza? Não vai conseguir um acordo com o Bampará de, sei lá, 500 milhões de reais, mas fecha um vínculo, por exemplo, de 3 milhões de reais por ano. Já é uma grana muito importante, como o próprio Rémi e o Paysanú já fecharam acordos, né, com seus respectivos estádios particulares. A Corozou com mais ou menos 16.200 lugares. O Bairão com mais ou menos 13.700. E, obviamente, o CT do Remo também. Ou seja, os clubes já estão ligados nesta possibilidade. Agora, resta também esta outra alternativa do Governo do Estado. Depois de uma grande reforma, muito bonito, o aumento da capacidade, né, de 35.000 lugares para 50.000. Novas cadeiras, um conforto muito maior dentro do estádio e também fora dele, também com a ampliação do estacionamento, né, subindo de 2.500 lugares para veículos para mais de 9.000. Então, é, sim, um passo também, como foi a reforma, também, esse acordo com os demigrantes, que seria muito importante. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários a respeito desse assunto. Seguindo aqui com o nosso vídeo, já falei sobre essa ampliação, que foi, sim, muito importante. Já as modalidades acertadas, com o Remo e o Paysanú para os seus estádios particulares, e CT, também do Leão, e outros valores já acordados aqui no futebol brasileiro, sobre essa modalidade. Dos M. Whites, uma possibilidade muito real para os clubes não ficarem só presos, né, a patrocinadores, a direitos de transmissão, ingressos, venda de jogadores e muito mais. Quanto mais você puder abrir esse leque de opções, de entrar uma grana, é, sim, muito importante, né. Obviamente, como eu mencionei para vocês, como pertence ao governo do estado, essa grana não iria diretamente para o Remo e o Paysanú, mas já é uma forma de se lucrar. Por exemplo, você pode, ou para a Tuna Luso também, né, que pode fazer alguns jogos por lá, não seria um problema da mesma forma. Você pode dar um desconto para os clubes, investir sempre em pequenas reformas e melhorias, para o torcedor também, ou para o esporte local, no interior, sabe, você pode fazer alguma obra aqui, outra ali, um investimento no campeonato estadual. São várias possibilidades. Obviamente, se tiver pessoas bem intencionadas, mas depois dessa reforma, acho que dá para a gente crer nisso, né, que pelo menos tem pessoas que querem o melhor para o futebol paraense, pelo menos aí nas últimas temporadas. Sobre algumas empresas, eu peguei aqui alguns patrocinadores atuais, ou recentes, né, que investiram forte, ou vem investindo, no campeonato local, no futebol paraense. O Bampará, que já tem esse acordo, patrocina basicamente todos os clubes, né, do futebol local, acho isso muito importante, assim como a Bani Sul faz no Rio Grande do Sul, né, o Bampará no norte do país. A Reina Farma também, com patrocina com os dois grandes, a Mirella também, e a Gavi Resortes. Além da Fatal Model, que chegou forte, né, no meio do futebol, fechamos o vínculo com o Pai Sandu, nessa atual temporada de 2023. A Bete Nacional patrocina os dois clubes, né, então poderia também ser uma outra alternativa, e outras grandes empresas, que eu acabei pegando aqui para vocês, das 15 maiores empresas no estado do Pará, segundo a jescarneiro.com.br. São principalmente no ramo de mineração. Em primeiro lugar, a Alu Norte, em segundo ao Brás, em terceiro a Celpa, de energia elétrica, a quarta, em quarto lugar, Bassa, mineração Rio do Norte, lojas Yamada, Jare Celulose, C.R.A. e Cia Refinadora da Amazônia, Unimed de Belém, Formosa Supermercados e Magazine, Imeris Rio Caulio Capim, do ramo de mineração, a Compar, no ramo de bebidas e fumo, White Martins, química e petroquímica, o Bampará, aparecendo na décima quarta colocação, e a Siderúrgica do Pará, no ramo de metalurgia e siderurgia, na décima quinta colocação, essa fonte do valor econômico, né, então sim, conta com outras gigantescas empresas, principalmente nesse ramo da mineração, por que não, patrocinando o principal estádio da região, é óbvio, tem a Arena da Amazônia também, mas o Mangueirão tem muito mais história, e teve essa baita reformulação, que pode ser sim algo muito importante, nesse novo acordo, pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que é que você pensa a respeito desse assunto, e não se esqueça também, de se inscrever aqui em nosso canal, ativar as notificações, ajudar a gente chegar nessa marca de 50 mil inscritos, que já está bem próximo, tem também o nosso canal de quartos, o quartos do Black Card aqui embaixo, na descrição, as duas playlists do Remo, e também do Paissandu, na tela final, já gravei um vídeo falando sobre a importância, do Paissandu conquistar o acesso, nessa série C do Campeonato Brasileiro, além disso, de outros fatores, importantes, das notícias em geral, vou deixar para vocês, na tela final, tem o meu canal do Goiás também, eu sou torcedor do verão, ele chama Goiás News, vou deixar mais detalhes, aqui embaixo, na descrição, e o link da DG Store, loja de camisas esportivas, com 10% de desconto, para você vindo pelo canal, no primeiro comentário fixado, quem falou com vocês, foi o Guilherme, e nos vemos na próxima oportunidade, valeu galera, e nos vemos na próxima oportunidade,